Que aí ela vai cochilando e eu vou cochilando junto, né? Já que a gente não dorme bem à noite, a gente dorme um pouquinho mais de manhã. E fui acordada, né, gente? Então tudo vai dar errado. Tá grande? Olha o tamanho dela, amor. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começa esse vlog com essa cara da derrota aqui. Cecília teve uma noite mais difícil hoje, gente. Tava tão tranquilo já. Tava até de boa nossas noites. Por algum motivo ela só dormiu até duas e meia da manhã. Depois disso ela só ficou reclamando de dor. E eu dei remedinho mesmo assim, não passou. Ou seja, a mãe praticamente não dormiu das duas e meia até agora. Agora são sete e meia da manhã. Mas tudo bem, né? Depois agora a gente tem compromisso, mas qualquer coisa depois eu volto pra casa e durmo. Porque senão tem quem aguente, né? Vamos lá, gente. Gente, hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Dia que a Cecília faz um mês. Estamos muito felizes com um mês da nossa princesa. E a gente tem fotos pra fazer. Marquei pra fazer fotos de acompanhamento mensal. A gente vai fazer fotos todos os meses. Então hoje é o primeiro acompanhamento dela. E bora lá fazer as fotos. Então agora eu tô aqui, ó, mesa posta. Eu vou tomar um cafezinho da manhã. Minha mãe tá lá em cima com a Cecília. Vou tomar um café. E depois vou me trocar, trocar ela pra gente ir fazer fotos. Preciso tapar essas olheiras. Gente, tá feio o negócio. Uh! O sono da mãe que não acaba. Mas tudo bem, gente. O importante é que vai dar tudo certo. Bora lá. Hoje, diferente dos outros dias que eu levo a Cecília a fotografar. Hoje eu não vou fazer as fotos com ela. Eu vou... Ela vai fazer sozinha. A não ser que a gente decida lá na hora. Mas a princípio, ó, é... O acompanhamento, ela vai fazer sozinha as fotos. Não preciso ficar me preocupando em fazer uma super maquiagem. Nem nada disso, sabe? Porque a gente já tirou fotos de ontem semana passada. No newborn e tudo. Então talvez eu comece a fazer as fotinhas com ela. Só a partir do mês que vem. No mês dois, três, sabe? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Se render bastante fotos e tal. Se não, eu faço fotos com ela também. É... Agora eu tô me arrumando. Vou me maquiar bem de boas, assim. Nada demais. Só uma basezinha, um corretivo. Pra gente ir pro estúdio. Tá marcadas as fotos pra ela. Às nove da manhã. E aí agora são, né, sete e meia, quase oito. Eu tô me arrumando. Eu não costumo... Geralmente eu não levanto. Ui! Eu não levanto tão cedo. Porque como Cecília acorda à noite, geralmente a gente estende essa manhã, assim, até umas nove horas, mais ou menos, na cama. Que aí ela vai cochilando e eu vou cochilando junto, né? Que já que a gente não dorme bem à noite, a gente dorme um pouquinho mais de manhã. Mas hoje precisa levantar, então, bora lá. E aí, vou me maquiar aqui, então. Rapidizinho. E vamos fazer as fotos. Gente, que dozinho de acordar ela pra trocar. Agora que dormiu. Não dormiu a noite toda, né? E agora que embalou no sono. Vamos acordar. Ô, meu amor. Que dozinho, gente. Toda empacotadinha aqui na cobertinha. Toda empacotadinha, né, filha? Agora que conseguiu dormir, princesa. Pronto. Quem é que tá bem linda pra fazer foto? Ó. Ela fica se espremendo assim de dor, gente. Acabei de dar remedinho. Né, filha? Já vai passar. Já vai passar, mamãe. E foi acordada, né, gente? Então, tudo vai dar errado. Mas vai dar tudo certo, filha. Vai dar tudo certo, amor. Tudo babada. Meu Deus do céu. Que babação é essa, minha filha? Vai dar tudo certo. Eu vou dar TT. Eu vou dar TT também. Vamos, mamãezinha. Vamos. Gente, já cheguei aqui na Lui. A gente vai fazer as fotos aqui no estúdio da Lui, né? Aqui em Vila Velha mesmo. O bom que é pertinho de casa. Então, é tranquilo. A gente vai fazer acompanhamento mensal aqui. E aí, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho. Olha só o trabalho dela, gente. É incrível. Ela faz newborn, faz tudo. E escuta a Cecília já lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Lindíssimo, né? Tivemos que mudar tudo a produção da Cecília Não aceitou ficar de roupinha, não aceitou ficar acordada, não aceitou nada Já mostrou quem manda, né, Lui? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Taco, Đây! Gente, já voltei lá do estúdio, fizemos as fotos da Cecília. Os dois primeiros looks foi super rápido, ela tava acordada, fez as fotos super rapidão, bem de boa, não chorou, linda, maravilhosa, acordada. Aí do segundo pro terceiro look eu fui dar mamazinho pra ela, não teve Cristo que fizesse essa menina fazer mais fotos e ficar paradinha no cenário. Aí tivemos que colocar a roupinha dela bem enroladinha, que ela gosta de dormir bem apertadinha, bem quentinha. A Cecília é muito friorenta, muito friorenta, ela não gosta de ficar sem roupa, não gosta de ficar de roupa curta, ela sente muito frio. E aí depois ela dormiu bastante, a gente conseguiu tirar um pouquinho daquela roupa e deixamos ela mais peladinha, como vocês viram aí no vídeo. Mas ó, deu um baile em mim na Lui agora nessa última sessão, viu? Os dois primeiros looks foi super rapidinho, em 20 minutos a gente fez, falei, nossa, né? Até elogiei, eu falei, nossa filha, que bom que você tá se comportando. E a Lui falou, mamãe não elogia porque ainda não terminou. Dito e feito, a boca santa da mãe dela acabou com o ensaio, gente. Aí tivemos que esperar um tempão, quase uma hora e meia assim entre um look e outro. Mas a Lui é uma querida, tem uma super paciência, né? E agora chegamos em casa, vou almoçar daqui a pouquinho, a Neneca tá dormindo e tá aqui com a minha mãe. Tá aqui com a vovozinha, dormindo um chono. Gosta de dormir no colo, viu? Gosta de dormir no colo. O carrinho tá aqui, ó, pra gente botar. Aliás, aqui tem um carrinho, mas aqui é o carrinho oficial. A gente tinha o rack aqui, olha a bagunça que tá, gente. Tinha o rack aqui em casa, a gente mandou fazer um negócio no rack, um negócio diferente. Aí levou pra marcenaria, ficou tudo que tinha no rack aqui. Chegou o carrinho oficial dela. Gente, o carrinho da Cecília é esse da BC Design, o Como 4. Mas eu ainda não abri, porque o Bruno não tá em casa, eu quero que ele abra. É esse modelo aqui, ó, da Como 4. Mas enquanto esse não chegava, que esse daqui demorou uns dias, porque Cecília nasceu antes, a gente alugou esse daqui, lá na Toy Delivery, gente. E aí a gente tá com o carrinho provisório assim. E aqui tem um cachorro no meio da sala, e é tudo desse jeito, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, é só esperar o rackzinho voltar, vai ficar lindo aqui. Inclusive, a gente até colocou um papel de parede no fundo. Não tinha papel de parede, a gente colocou. A gente tá dando uma geral aqui em casa. Aí a gente vai fazer uma arte aqui no rackzinho branco que ficava. Então já tá lá no marceneiro. E assim vai indo, né, gente? As coisas pra... É que nem salão de beleza, né? Pra ficar bonito tem que ficar feio. Igual mulher, né? No salão de beleza. Pra gente ficar bonita, a gente fica feia primeiro, né? Então, igual aqui em casa. Vai ficar bonito, mas por enquanto tá feio. Já almocei rapidão, acabei nem mostrando pra vocês. Mas é porque eu quero fazer uma foto da Cecília de um mês. Ela tá aqui agora no colo. E eu vou mostrar o cenáriozinho que eu encomendei. E aí eu quero fazer todos os meses a fotinha dela. Tomara que dê certo, né? Coloquei uma roupinha nela também. Só que a roupa é bem peladinha, assim. E hoje não tá tão calor. Então por isso que eu embrulhei ela aqui nessa coberta. Pra quando eu tirar a coberta, fazer a foto rapidinho. Dê ela não passar muito frio. Dez segundos de vídeo. Foi tudo que eu consegui gravar. Dessa menina desesperada. Ai, gente. Nem vi se as fotos ficaram boas. Que a gente tirou algumas fotos. Se alguma foto ficou, vou postar aqui pra vocês também. Que eu quero postar lá no Insta. E eu queria postar hoje. Porque é hoje que ela faz um mês, né? Dia 18. E aí eu tô toda descabelada aqui. Tentando fazer foto. E tentando fazer não chorar. Essa menina dá um baile em todo mundo. Diga, mas também. Vocês ficam abusando da minha beleza, né filha? Diga, eu só quero mamãe dormir. Vocês que ficam inventando moda pra mim. Eu tô sozinha também, né? Até eu e minha mãe. Mas se o Bruno estivesse em casa. Ele me ajudava a fazer a foto. Ficava um pouco mais fácil também. Mas vai dar tudo certo. Então... Quero ver se alguma foto ficou boa. Postar lá. E... Já vou mostrar pra vocês com calma. O kitzinho inteiro, tá? Que eu tenho de todos os meses. Até do... Décimo primeiro mês-versário, né? E eu fiz o kit de arco-íris. Pra combinar com o tema do quarto dela. Gente, agora sim. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo. Esse kit de mês-versário. De tricotinho. É lá. Dos sonhos da Lely. Ela mandou pra Cecília. Pra gente sempre fazer a foto do mês-versário, né? Olha que amor. A gente fez no tema de arco-íris. Justamente porque o quartinho dela é do tema de arco-íris. E aqui tem, né? Tipo, um mês. Que daí usa essa palavra. E dois, três, quatro meses. E aí, todos os meses é uma cor diferente. E eu quis assim, bem colorido. Bem alegre. Justamente pra poder variar entre um mês e outro. E o arco-íris ficou lindíssimo, gente. Olha que amor. E esse coração aqui. Sem condições, né? A Sonhos da Lely faz outros temas também. Outras cores. Do jeitinho que vocês quiserem, gente. Vou deixar o Insta dela pra você aqui embaixo. Ela é aqui da Grande Vitória, inclusive, tá? Então, ela mandou pra Cecília. A gente amou. Amou, amou, amou. Olha só. Que lindíssimo que ficou. A gente vai sair. Dar uma volta com eles na rua. E aí, tem muito vento, né? Olha só como tá ventando. Aí, eu coloco Cecília assim, ó. Toda encapotada na cobertinha. Pra não pegar vento na orelha, no ouvidinho. Aí, eu coloco ela toda encapotadinha assim. Pra gente dar uma volta na rua. Mas pra não pegar vento. Olha, tá ventando lá fora. Ó. Dá pra ver as árvores, né? Tá ventando bastante. Né, me picheja? E agora, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Gente, o que que a Cecília recebeu lá do Ateliê Ponto Rosa? Simplesmente, uma coisa mais linda que a outra. A começar por esse roupão que eu tô apaixonada. Um roupão estampado de arco-íris com o nominho dela. Muito lindo. Ele é todo atualhado por dentro. Olha só que delícia. Tem esse laço aqui fora, né? Ao redor da cinturinha. Esse capuz lindíssimo aqui, né? Com a toquinha. Imagina a Cecília saindo de uma aulinha de natação. Ou saindo da piscina. Com esse roupão, gente. Saindo do banho. Ah, eu não tenho maturidade. Não vejo a hora de servir nela. Pra gente usar. Simplesmente, perfeito. Aí, também lá do Ateliê Ponto Rosa. A gente escolheu alguns itens aqui. Pra Cecília. Esses saquinhos organizadores. Dá pra usar na mala maternidade. Mas também dá pra usar na mala de passeio. E na mala de viagem. Tanto que eu não coloquei aqui escrito primeira, segunda, terceira troca da maternidade. Justamente pra gente poder usar em outras ocasiões. São três saquinhos iguais assim. E é ideal pra quando a gente vai passear ou viajar. E a gente não quer misturar roupa suja com a roupa limpa. Ou às vezes vaza um cocôzinho, um xixi. E a gente consegue deixar nesses saquinhos assim. Que eles são impermeáveis. Então, não vai sujar as outras roupinhas da mala. Com a roupinha suja. Então, achei ideais esses saquinhos, gente. Maravilhosos. Com essa identidade lindíssima. Escrito Cecília. Com o C assim em prateado. Achei lindíssimo. Super chique. E aí, pra combinar com os saquinhos. Também tem aqui as toalhinhas de boca. São três toalhinhas. Então, essa, essa, essa daqui. Achei muito, muito, muito lindas, gente. E tem a manta branquinha também. Olha só. Lindíssima. Que vocês conseguem ver. Ela é super quentinha, assim, ó. Ela é gostosinha por dentro, sabe? Tipo, de flanela por dentro. Flaneladinha. Muito, muito, muito gostosa, gente. Muito macia. E aqui, aqui por fora, do outro lado, né? Do lado de dentro. E aqui do lado de fora. Ela tem uma qualidade incrível, gente. Incrível mesmo. Com esse rosê, assim. Eu achei muito, 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 muito bonita. Muito clean. Muito chique. Do jeito que eu amo, gente. Amei muito. Pessoal lá do Atelier Ponto Rosa. Eles fazem de outras cores. De outros temas também. Do jeito que vocês querem. Eles fazem uma infinidade de coisas, tá? Não é somente esses itens que eles têm. Eles têm muito, muito mais. Então, eu vou deixar pra vocês o Insta aqui embaixo. Vão lá e se divirtam. Vejam tudo que eles têm por lá. Tenho certeza que vocês vão amar, gente. Tô apaixonada por cada item, de verdade. Vão lá no Insta e aproveitem. E agora, eu vou tomar um banho. Porque eu tô só, assim. Parecendo uma louca. Quero tomar banho, quero lavar cabelo. Cecília tá dormindo lá com a minha mãe. E eu que dou banho na Cecília, né? Então, eu falei. Mãe, eu vou pro chuveiro, vou tomar banho, lavar cabelo. Porque daqui a pouco a Cecília acorda. E aí, quando ela acordar, ela já vem pra tomar banho comigo. Então, eu vou aproveitar meus minutos de beleza, enquanto isso. Pra me recompor, né, gente? Hoje o papai chega. A gente tem que estar melhor apresentado com isso aqui. Como é que vai receber o marido desse jeito? O marido pega o ônibus, vai embora de novo. Então, eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Recuperar a minha dignidade, que foi perdida. Depois, não vou gravar o banho da Cecília. Porque acho que em todos os vlogs que tem nesse canal, que eu dei banho nela, eu gravei. Então, não é nada demais. Eu dou banho nela no chuveiro. Se você ainda não viu, ó. Confira nos vlogs anteriores que tem. E aí, eu vou tomar um banho. Recuperar a minha dignidade, que foi perdida, gente. Olha isso. Socorro. Tudo escuro por aqui. Tô só com a luz da televisão. Mas, tomei banho, dei banho na Cecília. Fiz ela dormir. Mas ela já acordou e a gente já tá aqui de novo. Né, filha? Porque daqui a pouquinho eu já vou buscar o Bruno. Então, até tirei ela do quarto pra ela dormir aqui no meu colo. Daqui a pouquinho a gente já vai pegar o carro. Vou colocar ela na cadeirinha. Esperar que ela não faça uma guerra pra ficar na cadeira. Pra gente ir buscar o Bruno no aeroporto. Minha mãe vai junto também. Então, quase, quase o papai tá aí. Quem foi que chegou? Oi, papai. Papai, meu Deus. Uma outra. Ai, beija o papaizinho. Beija. A felicidade deles. Como você já cresceu. Matando a saudade, filha. Como você já cresceu. Tá enorme, né, amor? Tá grande? Olha o tamanho dela, amor. Olha o beijinho. Olha o beijinho, papai. Que lindo. Dá uma saudade? Saudade. Saudade. Amores, ontem eu quis registrar um pouquinho do nosso dia. Porque foi muito especial. Era o primeiro mês-versário da Cecília. Na verdade, o dia que ela fez o mês-versário, né? Que foi dia 18. Mas hoje que vai ser a festinha. Mas hoje eu tô gravando outro vlog pra vocês. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Mas mesmo assim, eu quis deixar registrado, né? As fotos que a gente fez no estúdio. O papai chegando de viagem também. Já fazia 15 dias que ele tava fora. A gente tava morrendo de saudade. E agora eu vou começar a gravar outro vlog pra vocês. Mostrando um pouquinho do mês-versário que a gente vai fazer aqui em casa pra Cecília. Da festinha dela. Enfim. Princesa tá aqui. No seu posto de sempre. Mamando. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Que eu tô sempre compartilhando tudo em primeira mão com vocês por lá também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.